O soldado Júlio César recebe do sargento Leandro Menino as dicas de quem já passou pela experiência e sonha com o momento em que vai embarcar para os Estados Unidos. No ano passado, os dois foram convidados pela SWAT, a polícia de elite norte-americana, a participar de um curso. Na época, apenas o sargento conseguiu viajar. Trouxe na bagagem, além de muito aprendizado, o inédito primeiro lugar de um policial brasileiro no curso. Um grande prêmio e uma grande integração também de experiências da polícia brasileira e da polícia americana. No estado do Texas, o sargento passou 20 dias mergulhado em técnicas de combate ao terrorismo, resgate de reféns e gerenciamento de crises. Foi gratificante ter a oportunidade de conhecer uma polícia de elite de um país como o país americano e ainda ter tido o privilégio de ter ficado em primeiro lugar nesse curso. O convite para os policiais veio depois que um projeto social criado por eles foi visto pelos americanos. Desde 2015, eles desenvolvem um trabalho de combate à exploração sexual de crianças e uso de drogas no município de Cavalcante, que já atingiu 5 mil famílias da região. E receberam até medalha da Organização das Nações Unidas. Nos sentimos lisonjeados, né? Porque esse reconhecimento é muito importante na carreira militar. Nós sabemos que o policial militar o tempo inteiro tem combatido o crime, tem defendido ali o cidadão. Às vezes até que nem nos conhece, nem que a gente não conhece ele, mas é por vocação, né? Então eu fico muito feliz com o reconhecimento desse. Este ano é a vez do soldado Júlio embarcar para fazer o curso da SWAT. Mas precisa de ajuda para arrecadar 15 mil reais e bancar a viagem. Para isso, está sendo organizado um grande evento com a ajuda de amigos e da corporação. O Aulão e Corridão com os Caçadores. O Aulão vai acontecer num sábado, dia 13 de abril, no Instituto Rodolfo Souza. Começa a uma hora da tarde, vai até às sete horas da noite. Num primeiro momento, os participantes vão assistir aulas de direito. Num segundo momento, o mais esperado, vai ser realizado um corridão. É uma corrida em estilo militar, ao longo de quatro quilômetros pelas avenidas do centro da capital. Vai ter o acompanhamento de viaturas da polícia militar, canções militares. E é um evento imperdível que ainda dá tempo de fazer as inscrições. As inscrições podem ser feitas pelo site simpla.com.br barra Aulão e Corridão com os Caçadores. E custam 50 reais que vão ajudar a realizar o sonho do soldado Júlio César. Já vem com o kit do aluno, já vem com a camisa do evento. Então assim, vamos ter todo esse cuidado com os alunos e vai ser muito bom esse evento.